E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, uma trollagem. E por isso, galera, eu tô falando bem baixinho. O que é que eu vou aprontar aqui hoje? Vocês já viram no título do vídeo aí, mais ou menos, do que se trata? E hoje, galera, eu convidei a Danayla, a nossa amiga que está visitando a gente, que veio lá de Santa Catarina, pra dar uma volta comigo no Audi R8, sabe? Eu falei pra ela que a gente ia dar uma volta no meu carro, que eu ia mostrar pra ela como que o Audi R8 é forte e como que ele corre. Só que ela nem imagina que o intuito dessa trollagem é parar com ela na porta do motel e falar pra ela pra gente entrar, se dá ou desce. Mano, eu não faço ideia de qual que vai ser a reação dela com esse vídeo. Tipo, ela não deve nem imaginar que eu vou fazer uma coisa dessa, afinal, assim que ela terminar de se arrumar, a gente vai sair com o meu carro, a gente vai dar uma volta. E eu vou fingindo que a gente tá gravando um vídeo normal, é claro, né, mano? A gente vai dando um rolê ali, o carro já é forte, não tem o que fazer. Ela vai achar que eu tô testando a fé dela pra ter medo do Audi R8. Sendo que, na verdade, a gente vai fazer uma trollagem com ela que ela nem imagina. Eu já vou pedir a ajuda de vocês aí, deixando um like nesse vídeo pra eu me trazer mais trollagens aqui no canal. E se inscreve aqui também. Quando vocês se inscrevem, eu sei que vocês gostaram e eu continuo com as trollagens. Bom, vamos fazer o seguinte? Eu vou aguardar que ela terminar de se arrumar. Na hora que ela terminar, a gente vai sair com o carro aqui e vamos fazer essa trollagem com ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Mano, eu tô muito ansioso pra ver isso. Ei, você arrumou aí? Tipo, cadê minha mesmo? Ó, falei pra você ali, né, que a gente vai dar uma volta no R8. Porque você já andou comigo, só que a gente andou lá na praia, né, a gente deu uma volta lá na praia. Ia aqui em Londrina só pra ir no posto de gasolina. Tava um horário de trânsito, não dava pra andar. E hoje, Danayla, você vai ver, tipo, se esse carro aqui, ele corre mesmo ou não. Vou querer muito ver a sua opinião a respeito disso. Hoje eu quero ver, então. Então, você acha que você tá preparada pra um rolê desse ou não? Não sei. Você tem medo de velocidade? Um pouco. Um pouco? Um pouco. De uma escala assim de 0 a 10? 7. 7? Vai, é. Então você tem bastante medo? É, eu tenho um pouco. Bom, então o negócio vai ser o seguinte. A gente vai sair daqui agora, né? Vamos pegar o carro aqui, ó. Vamos dar uma volta. Eu vou dar uma acelerada com você em um lugar que dá pra acelerar mais do que o normal, sabe? Pra daí você me falar o que que você acha, tá bom? Bom, vamos lá então? Ó. A caranga tá aqui no jeito. Vamos que vamos. Acelerar isso aqui. Vamos ver o que que ela vai achar, rapaziada. Vamos ver só o que ela vai achar, ó. Já entrou ali, né? Vamos que vamos. Ó, Danayla, já estamos num lugar aqui que é mais de boa, então você vai me falando o que que você acha, tá? Ô, Mike, eu acho que assim deveria ir um pouquinho mais devagar, porque assim, cara... Não, mas tipo, até chegar aqui eu vim suave. Meu Deus, meu Deus. Eu nem fui desse jeito, porque desse jeito gastou muita gasolina. Não tem nem negócio pra segurar esse carro, cara. Não, tem aqui, ó. E tem a mão de Deus. Você pode imaginar ela aqui e segurar em qualquer lugar também, sabe? E aí, no final, eu quero ver o que que você vai achar, sabe? Tipo, qual que vai ser a sua opinião sobre isso, né? Tá. Porque... É um negócio diferente aí, né? Nossa, puta que pariu. O quê? Ai, que do céu. Cara, vai... Olha, eu acho que... Tô indo tranquilo, tô indo tranquilo, viu? Isso é tranquilo? É, porque... Não passei de 60 aqui, na verdade. Aham. É sério, não passei, porque... O barulho dele chama muita atenção, tipo, achando que tá correndo, mas não tá. Aquele aqui, ó. 80. Você não viu correr nem desse aqui, né? Tipo, na hora que você viu... Cara, esse cinto aqui, ele puxa. Ele te trava, na verdade. Olha, eu ainda tô indo suave, entendeu? Tô indo suave. Mas eu vou dar a silêncio demais para a chave. Meu Deus. Vai, 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 vai. Ah! O que é? Ah! 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 Tão 100 por hora. E ainda tem uns carros e tal, tem tipo, uma pegada bem leve, assim, sabe? Cuida, tu vai bater nesse carro até frente, mas... Tá bem ruim hoje que ele tá. Meu Deus, mas só dá uma... Ah! Tá tudo indo tudo certo. Por enquanto, você acha? Eu acho que não. Eu acho. Eu já tô ruim. Eu vou na sexta-feira aí. Manda boa. Manda boa. O problema que é assim, ele gasta a gasolina, velho. Eu acho que ele tá aqui, ele vai fazer 2.5. Passa a ventana, hein? Gente que ele tá aqui, ele gasta muita gasolina. Isso que é o meu maior receio, sabe? Acho que eu tô conseguindo te mostrar mais ou menos aí, tipo... Não, Mike, eu acho que... Hã? Pra dar uma economizada na gasolina, tu vai um pouquinho mais devagar. O que tu acha? Mas tô indo de boa. Tá bom? Isso é de boa. Eu ainda não fiz nem um launch com você ainda. Tinha um tempo feito na hora que eu saio. O que é launch? É arrancada. Meu Deus, isso... Tipo, quando... Quando você arranca, assim, com o carro, sabe? Ah, quando sai bem... É o launch que eu comprou. Não é que suave? Não. Não? Não, eu já tô com medo. Falou? Não tô com medo. Com a sua mão. E? Com a sua mão. Você acha que o barulho é muito alto? É. Então... O barulho já mais não. Aqui do lado de dentro... Ainda, tipo, ó... É mais de boa, sabe? Eu vi que tinha um cachorrinho ali. Eu vi, eu vi. Tadinho, né? Tinha dois, na verdade. Eu vi os dois. Pelo jeito, não foi atropelado, não, viu? Foi maldade de alguém. Sério? Ah, muito estranho desse cachorrinho ser atropelado no mesmo lugar. É. Hã? Pior que é. Coitado, né? De pecado. Só. Ah, eu fiquei triste. Ah, eu fiquei chateado também agora. Eu pensei em nem falar no vídeo, pra não dar um... Esse clima, sabe? Mas quando você falou... É o seguinte, eu vou entrar aqui agora. Nessa aqui. Na volta, eu já volto... Mais forte. Ah, meu Deus. É, vai segurando. Na volta, eu volto mais forte. Aí você vai me falando. Tô tendo bem, tipo, muito de boa. Não tô de boa assim, não. Tô louco, como não? Mãe, que aqui é onde, aqui em Londrina? Aqui é a Zona Sul de Londrina. Zona Sul de Londrina. Zona Sul. Aqui a gente tá, tipo, próximo aí ao Ouro Branco, São Lourenço, Saltinho, União da Vitória. Top. Zona Sul de Londrina. Tô adorando conhecer Londrina. Tô adorando conhecer Londrina. Tô achando que a gente pode voltar mais devagar, né? Então, eu vou levar você ali num lugar agora. Dessa aí de mostrar o carro. Talvez você goste de conhecer aqui em Londrina. Acho que é um lugar assim que você vai achar legal. É? É. Eu vou terminar de dar a volta aqui. Eu vou acelerar bem forte. Pra não chegar rapidão, sabe? Uhum. Um trânsitozinho aqui, mas de boa, né? Acontece. Um trânsitozinho, mas, tipo, nada fora do normal, sabe? Legal o barulho dele aqui dentro, ó. Caralho. É. É um barulhão. É um barulhão, né? Mas, eu vou falar pra você. Uhum. Eu vou parar num lugar ali. Já vai ser da hora, você vai ver. É. É um lugar que tem comida, porque eu tô com fome. Eu acho que tem comida lá, sim. Oba. Só que lá eu quero te mostrar, tipo, a potência mesmo, assim, sabe? Sim. Deixa eu mostrar a potência do negócio daí. Talvez você goste. Claro. E alto? Vai, vai. Tá chato? Vai. Vai, vai. Não é de boa? Não é de gasolina que gasta, né? Tipo, né? Gastou aí R$100 de gasolina, assim, onde é macho, hein? Tem que entrar aqui, ó. Ali na frente. Logo ali, já. Você já deve ter ido num lugar parecido. É? Acho que sim. Não sei. Talvez, sabe? Eu tô com fome. Preciso comer, senão eu começo a ficar de mau humor. Você tá com fome? Nossa, pior que eu também tô. Tô com um café. Um cafezão. Um café? Nossa, eu precisava comer, meu. Vamos comer. Pessoal do busão, olha. Deixa eu ver se eu já peguei esse ônibus. É desse teu ônibus que eu sempre pegava. Ó, já peguei, ó. 601. Já peguei muito esse ônibus aí, você viu? É? Uhum. Ele é pra onde? Ele é... Ele vai pro terminal central. Tu gostava de andar de ônibus, Mike? Ah, já tirei muita onda andando de busão, né? É? Tipo assim, o que eu não gostava muito era o tempo, né? Que demorava e tal, porque esperando ali o ônibus no terminal ou no ponto, né? Acaba demorando muito, né? A gente volta, tipo, tão mais rápido. Vai por aqui já, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus do céu. Que bimo. Que bimo, velho. Vai entrar ali, daí não é até pra pedir alguma coisa pra comer, sabe? Não, Mike, que porra é essa, cara? Hã? Que porra é essa? Vai entrar ali, ué? Entra aqui. Mike. Aqui é um motel, cara. Então, mas eu falei pra você aqui pra nós testar a potência, não é? Que potência? A potência do carro. Não, outra potência. Então, tu tá brincando com a minha cara, né? Não, pô. Ô, Mike. Tu tá falando sério? Ô, Mike. Você não quer entrar? Tu tá vendo aqui, ó? Da Naila, eu, da Naila. Tá vendo aqui? Você não quer entrar? É óbvio que não. Tá louco, mas por quê? Mike. Mas nós testa o carro ali dentro? É óbvio que não. Eu quero ver o barulho que ele faz dentro da garagem, lá dentro, sabe? Cara. Tu tá doido, né? Não, eu vou entrar. Não vai. Não vai. Então, eu vou sair daqui. Hã? Cara, eu não sei nem qual a porra do teu endereço, Mike. Como é que eu vou... Ô, Mike. O quê? Não tem graça, cara. Então tá, né? Eu tô te trolando. Eu falei no começo do vídeo. Ah, cara. Ah, cara. Eu ia ficar muito puto contigo, tá? Eu ia te bater, Mike. Mas eu peguei leve. Ah. Eu nem falei assim, eu dá o desce. E ainda pensei em falar, viu? Eu sou brava, hein? Tá vendo, rapaziada? Não tem graça as coisas, cara. Ah, metrolada com sucesso aqui, hein? Ai, cara. Toda a vida é isso. Hã? Você acha que eu ia pegar e ia parar na porta do motel no meio do vídeo, assim? Tipo... Não sei, tu é retardado na cabeça, doido. Eu até esqueceu que eu tava gravando o negócio de correr pro carro. Hã? Hã, rapaziada. Deixei nos comentários aí. Nossa, você tinha que ver sua cara. Acho que se você ver sua cara, você vai me entender. Mas aí, o carro é forte? O carro é. Hã? 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 Boa, você acha que o carro é forte? Tá testado, né, galera? Deixei nos comentários aí. O que vocês acham aí? Meu, cara. Ô, sério, subiu sangue, tá? Foi mal. Tô nervosa? Sim. Eu vi não que você ficou nervosa. Acontece, acho que eu no seu lugar também ficaria mais... Relaxa, foi só uma brincadeira. Tá. Ai, caramba. Ó, fazer o seguinte. Agora eu vou acelerando que até nós chegar lá em casa, galera. Até um café, né? É, então, vamos pedir um café. Tu viu como é que eu fico estressada sem café? Eu ia ficar lá sem internet, porque a minha internet não tá funcionando aqui em Londrina. Não tá funcionando? Não tá. Vixe, Maria. Pensa. Eu ia ter que pedir um bonde daí. Eu ia me ferrar, cara. Aí você já sabe o que você tem que acabar fazendo? Hã? Bater na porta do motel e pedir wi-fi pra mulher. Porra, aí... Aí eu tava... Aí ela tem wi-fi. Aí eu tava... Mas, ó, rapaziada, brincadeiras à parte, né? Ó, me desculpa qualquer coisa da Naila, tá? Uma brincadeira aí contigo. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da reação dela, véi. Deixa aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Já deixa o like aí, que ajuda a gente bastante aqui no vídeo. E segue a gente no Instagram também, que tá aparecendo aqui em cima. Ó, fica esperta. Quem sabe eu não te trolo de novo ainda, véi. Porque vou sentir que isso aí não é tão difícil de trolar. Tem pessoa que é mais cabreira e tal e... Sabe? Agora eu tô ligada. Acho que toma um cuidado aí só, beleza? Eu não caio mais. Galera, você me avisa no meu Instagram se o Mike for me trolar, hein? Eu não vou avisar antes, né? Quando ela menos esperar, aconteceu. Bom, eu vou ir no resto. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui!